Ó, dando seguimento aí a prática de tentar fazer voo livre com os forfos selvagens, isso aqui ó, já chegou o outro aí voando, igual eu falei pra vocês, tem uma divisória aqui no meio, ele tá tentando aprender a entrar na gaiola, ali já tem um super prêmio pra ele. Assim que ele entrar na gaiola, eu vou fechar a gaiola, permitir que ele passe pro lado da companheira e desfrute do super prêmio. Isso pode demorar dias, vamos ver a inteligência dele, a facilidade dele pra poder entrar na gaiola, né? Tá vendo ali? A tela ali no meio, a gaiola pode ter, ela tem essa divisão que a gente põe e tira, né? Só que por enquanto ele quer ficar perto dela, ó, né? Então é a primeira fase indoor, eu ia fazer no viveiro, mas os agapornes iam turmentar muito, então eu tô deixando aqui, ó, pra ele começar a aprender, vai ser dentro de casa mesmo, infelizmente ele tem que aprender a entrar, eu deixei tudo aberto, tem várias entradas pra ele aqui, tem água, tem bastante comida ali, o super prêmio, o girassol, vamos ver o que que... Quanto tempo vai demorar isso aí, beleza? É isso aí, ó... Ele fica voando aqui pra todo lado, ó, olha ele lá, ó... Fica aí em cima, muito bonitinho, ó... E aí, Forkos? Bonitinho demais, né? Vamos aguardar, ele vai aprender isso aí sozinho, beleza, gente? Falou aí, um abraço!